Galera de Deus, que benção, estou aqui com o pastor Diego, pastor Diego, que festa, hein? Beleza, camporim sensacional, e a gente está aqui vencendo esse desafio cada dia ao lado de Jesus, nesse camporim, oitavo camporim da Missão Nordeste, beijam água. Dias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha pra cá, orar é algo que faz parte da vida de um desbravador que encara desafios. Os maiores desafios da nossa vida que nós não conseguimos vencer, Deus vence por nós. Ser membro do clube de desbravadores e não ter uma vida de oração é mesmo que ter uma conta no Instagram e perder completamente o acesso ao Wi-Fi. A oração é a rede wireless que nos conecta diretamente com o céu, e perder essa conexão é ficar de fora de um universo de possibilidades que estão ao alcance apenas do seu clamor. Quem ora tem acesso ao perfil de Deus, e está lá na lista de amigos próximos dele. Por isso, se você não quiser virar um meme de uma religião fracassada, ore sem cessar, desbravador. Porque é impossível tropeçar quando você está de joelhos. Eu vou repetir. É impossível tropeçar quando você está de joelhos. Aliás, Elias venceu os maiores desafios do seu ministério, orando. E hoje, eu queria compartilhar esse meu momento com algumas pessoas que estão aqui para falar um pouco sobre oração. pastor Islã, pastor Islã, pastor Islã, pastor Islã, aquela encomenda, aquela encomenda, ou está aqui. E para compartilhar esse momento, eu trouxe um presentinho para vocês aqui. Não é para todo mundo, é só para quem vence desafios gigantescos. Eu tenho aqui nas minhas mãos, um empreendedor de lenço comemorativo dos 72 anos do Clube Desgravadores. No planeta, eu estava falando de oração, vocês estavam sentados. Fala de empreendedor, vocês ficam tudo alvoroçados, né? Vocês vão se converter, pelo amor de Jesus Cristo, viu? E eu tenho aqui que entregar. Hoje, eu vim aqui para falar presente. Eu quero, 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 eu quero. Só que, para receber esse presente, o desbravador vai ter que levantar. E eu vou logo avisando que esse presente só vale para quem usa farda caca. Porque o camporia é para eles, sim ou não? Sim ou não? Então é só para quem usa farda caca. Tem alguns aqui, alguns. Alguns. Oh, calma, sem correr. Só tem 20. Pera aí. Eu vou escolher, viu? Aqui, fica aqui na frente, eu vou escolher. Encerrou, boa oportunidade. Encerrou. Não veio mais ninguém. Olha, pastor André, como é fácil fazer apelho para esses meninos. Presta atenção. Primeira coisa, tem que correr silêncio. Se não fizer silêncio, eu não vou chamar. Tu de óculos, vem tu. É, vem cá. Vem cá. Vocês vão dizer se o desafio... Foi um desafio forte mesmo. Presta atenção. É, Ícaro. Ícaro, você é de qual clube? Eu sou do clube Fortaleza Suprema. Fortaleza Suprema, lá de Maçoló. Ícaro, perdão. Ícaro, conta aqui rapidão para os nossos desprovadores. Qual foi o desafio que Jesus que ajudou a vencer para você chegar até aqui no palco do Campuri? O desafio que Jesus me ajudou a vencer foi estar aqui. Só que não foi eu estar aqui. Faltava em torno de dois meses no Campuri. E a gente precisava levar oito desbravadores para o Campuri. Só que a gente não tinha dinheiro para isso. E a gente estava vendendo trufa. A gente vendia trufa praticamente todas as noites que não tinha programação da igreja. A gente vendia trufa. Só que conforme foi passando o tempo, cada vez o desafio ficava mais distante. Porque a primeira meta, a gente precisava vender 2.800 trufas para levar o pessoal. Só que faltava menos de dois meses para poder passar, para poder vir para o Campuri. Só que aí eu estava muito mal com isso, porque eu estava organizando e cada vez mais faltava dinheiro. E eu pensava, como é que eu vou levar esse pessoal todo para o Campuri o desafio? Aí quando foi numa quarta-feira, a gente ia vender trufa depois do culto. E aí o diretor do culto, o diretor lá da igreja me ligou e disse assim, Ícaro, você vai pregar hoje. Você vai passar a mensagem antes de vocês irem para o vender as trufas. E aí eu fui lá na frente e eu vim dentro do carro preparando a mensagem, porque ele disse que se vem em cima da hora. E aí eu preparei uma mensagem sobre fé. E aí naquela noite eu preguei sobre fé para os meninos que estavam muito desanimados, muito desanimados mesmo, porque ele estava ficando cada vez mais distante. E aí no mesmo tempo a gente saiu para o círculo para vender. E aí a gente vinha andando pelo centro da cidade, quando de repente apareceu o irmão da igreja e ofereceu uma doação. Uma doação que foi tão alta que a gente só está aqui por conta dessa doação. E veio o dia que a gente viu você mensagem sobre a igreja. Você fala isso também. Venceu o desafio com Jesus, senhor não. Sim. Não é só senhor não. Sim. Leva para casa o prendedor de lenço que foi amorativo nos 72 anos, porque venceu o desafio com João Mícaro. Agora eu vou escolher um menino. O que você tem que fazer? Sim. O que você tem que fazer? de você moça meu filho tudo é doce em mim desforce em meu amor deixa que eu amor de você cuidei de você quando o seu coração me errou cuidei de você quando eu mostro no céu a perdão cuidei de você 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 Me pide você Me pide você Eu acho que é Onde não tem Você tem Meus abraços Meu chão E se a bem Desireça Amém. o reino de vocês. Onde não tem a paz, porque o reino deus canços se jovem desistir e desistir, pois é o coito de vocês, que não os são nelefinidas. O reino deus canços e desistir e desistir. Senhor, amor, deixa que eu mudei você, eu sei cuidar, cuidei de você, eu não sei o dia mais, eu mudei de você. Em cada gol que está me fez, eu mudei de você, eu não sei o dia mais, eu mudei de você. Será que tem mais algum desbravador que não sentiu que Deus cuidou de você para que você estivesse nesse camporete? Essa é a minha de sábado, que Deus usou para dizer que Ele cuida de você, cuidou para que você estivesse aqui. Eu quero orar com todos aqueles que sentirão cuidado de Deus. Deus, você pode vir aqui à frente? Você pode chegar aqui mais pertinho para a gente formar um lindo equipamento de pessoas que são cuidadas por Deus. Tem mais alguém aqui hoje que quer dizer, Senhor, obrigado por ter cuidado de mim. Se não fosse pelo Senhor, eu não teria vencido o desafio. Eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar para aqui em você. Enquanto tem gente vindo, eu vou só lembrando. E como foi difícil para você estar aqui, né? Você teve que vender, teve que pedir. Você teve que orar, porque por mais que você tenha chorado para estar aqui, hoje é dia de sorriso. Sorriso! A gente está no Camporim, era nosso sonho! Era nosso sonho! A gente pediu tanto para Deus, né? Deus, por favor, leva a gente para o Camporim e Deus realizou teu sonho. Esse é o pedido que eu não atendeu, o pedido de Elias. Só que às vezes a gente tem que insistir na oração. Orar é como malhar. Malhar os músculos da fé. Você tem que repetir, repetir e repetir. A gente viu tanta história bonita aqui de Deus agindo para abençoar um amigo, para abençoar um pai. Um pai, gente, você tem noção do que é um pai? Eu não tenho condições de realizar o sonho do meu filho. E esse pai orando, e Deus abençoar, foi teu pai. Foi a tua mãe. É gente que te ama. Que Deus está cuidando da sua vida através deles. Deus. Eu falo todo dia a Deus e a todos os cultos. para que Deus me ouvisse. Porque meu sonho era estar aqui. Então minha mãe conseguiu o trabalho depois de muito tempo. Aí começaram a juntar. Quando faltava só uma semana, meu pai dizia, me quero, falta muito dinheiro. Ainda falta muito para vocês, então não vai dar não. Então orava mais ainda, orava, adorava, um desolvido dava a Deus. Aí chegou uma doação para o meu pai. Meu pai finalmente conseguiu pagar tudo. Então eu ajudei o meu irmão. Ei, desmarrador, você já faltou uma hora na tua vida. Qualquer coisa que faltou na tua vida. se você orar a Deus, igual a Elias. Elias chegou na casa e a mulher estava faltando comida. Elias orou, multiplicou. Estava faltando a inscrição de um desbravador. Ele orou. Você viu que ele orou, sim ou não? Sim! O que é que Deus fez? Providenciou. Ajudou. Ajudou ele a vencer o desafio. Por isso, leva para casa o prendedor de lenço. comemorativo nos 72 anos. E você bebe água! Obrigada. 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 Vamos na pressão total e nessa manhã, deixa eu te dizer, quero começar avisando para você que está embaixo da arquibancada, ei, esse menino, você que está embaixo da arquibancada, saia por favor, imediatamente, vamos lá, neste momento todo, mas também tem festa no céu, amém, e neste momento eu quero convidar o pastor Couto a entrar no tanque recebendo o Miguel do Clube Atlético Sul, quero convidar o pastor Flávio para estar junto com a desbravadora Maria Clara do Clube Cordilheiras, também convido o pastor Sanderson, para estar no tanque, juntamente com os desbravadores Paulo Vitor e Joaquim de Fortaleza Suprema. que benção da vida de um desbravador, quando ele sela o compromisso com Jesus, cumprindo a ordem do mestre, para que o nome de cada um desses desbravadores seja escrito no livro do céu, para que eles tenham direito a uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, nós, pastores ordenados, batizamos cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, na vida de cada um desses desbravadores, que selam o compromisso com o Cristo, amém. Amém. Amém.